Fala Curiosos, sou de BH, tô querendo fazer uns vídeos também, rodo no iFood, qual câmera você usa pra mim comprar? Bom, então eu vou te mostrar a minha câmera, os meus equipamentos e vou te dar um conselho, tá? Vamos lá então, olha só, vamos começar então pela câmera, tá? Bom gente, atualmente eu tô usando a GoPro Hero 12 Black, que é o último lançamento que a GoPro fez, tá? Bom, no mês que vem a GoPro vai lançar a GoPro Hero 13, tá? E eu paguei nessa câmera aqui cerca de R$3.200, quando lançou. Vamos lá, câmera GoPro Hero 12 Black eu uso, eu uso um adaptador de microfone da GoPro, não sei se dá pra vocês verem, focou? Esse aqui é o adaptador de microfone da GoPro, tá? Eu ligo esse adaptador, ó, aqui nessa entrada aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, certo? Eu ligo ele aqui, na entrada, e juntamente com esse microfone aqui que eu comprei no Mercado Livre, tá? Esse é o microfone que eu uso na câmera dentro do capacite, beleza? Eu ligo o adaptador na câmera e ligo o microfone aqui, ó, no adaptador, beleza? Aí eu faço todo um paranauê, passo o fio por dentro do capacite e ponho o microfone na frente da minha boca, certo? Ó, se você está querendo começar o motovlog, mano, um conselho meu, não compensa você investir R$3.000 numa câmera dessa não, viu, mano? Antes de eu comprar essa câmera, eu tinha a GoPro Hero 8 Black, eu usei ela por durante dois anos, mano Eu comprei achando que teria, sabe, que daria alguma diferença nas imagens, e não, mano, é a mesma coisa A única diferença dessa câmera aqui é que ela tem algumas funções a mais que a GoPro Hero 8 E essas funções eu não uso, mano, tá? Então, eu me arrependi muito de ter comprado essa câmera aqui e de ter pagado R$3.000 nessa, tá? Com o dinheiro que eu comprei essa câmera aqui, eu comprava duas câmeras GoPro Hero 9, duas Eu comprava duas câmeras dessa, ao invés de comprar essa Porque eu uso pra fazer motovlog e vídeo, mano Então, gente, eu não uso muitos recursos, tá? Eu uso o modo padrão básico das câmeras, tá? Tem vários outros recursos que pra mim não faz sentido usar porque eu não vejo sentido, tá? Então, o conselho que eu vou te dar Se você está querendo começar a fazer motovlog, se você quiser comprar a GoPro Hero 12, mano, beleza Se você tiver afim de investir hoje em dia, como a GoPro já está lançando a Hero 13 Você vai achar uma câmera dessa por R$2.000, R$1.900, tá? Mas você consegue comprar câmeras boas, tipo a GoPro Hero 9, a 10, a 11, a bons preços Que vai fazer o mesmo trabalho que essa, tá? Você vai precisar de uma GoPro, tá? Eu gosto muito da GoPro, gente, tá? Também tem a câmera da DJI, tá? Eu prefiro a GoPro, eu sou fã da GoPro Você vai precisar de um adaptador de microfone, tá? É só você pesquisar, ó, adaptador de microfone para GoPro, beleza? Ó, esse é o adaptador E vai precisar de um microfone também É só você pesquisar aí também no Mercado Livre Microfone para GoPro Um conselho que eu vou te dar Antes de você comprar Ver os comentários, tá? Pra ver se tem muita reclamação ou não Se tiver muita reclamação, parte pra outros microfones, tá? Aí você vai lá, viu o microfone Tem bastante avaliação positiva, comentários positivos Mas sim você faz a aquisição, tá? Antes de comprar, leia os comentários Das pessoas que já compraram o mesmo microfone, beleza? Bom, já mostrei pra você Câmera, microfone, adaptador, tá? Eu uso esse capacete aqui recentemente, ó Esse aqui é um Spark, tá? Da EBF, tá? Eu uso essa cinta aqui, beleza? Você também pode pesquisar no Mercado Livre Cinta para capacete para GoPro aí no Mercado Livre Que você vai achar essa cinta aqui, tá? Eu paguei cerca de 30 reais E eu fiz uma moldura, tá vendo? Que de Epoxy, pra quê? Pra câmera ficar mais longe do capacete Pra eu conseguir botar a câmera Mais ajustada aqui De acordo com a minha visão Beleza? Bom É isso Se você estava com essa dúvida Esses são os equipamentos que eu uso Pra fazer motovlog, tá? Mas o conselho Invista em uma câmera mais barata, tá? Que seja GoPro, então é DJI Uma das duas, tá? Mas você pode comprar uma câmera dessa Da Hero 9, mano Por R$1.000, mano R$1.500 Nova, tá? Se você pesquisar bem no Mercado, você acha Uma câmera desse Nipe Key Mas que vai ter as mesmas funções, tá? A única coisa Que eu gosto dessa câmera aqui É a estabilidade, mano Às vezes eu tô mexendo a cabeça pra ir pra cá Igual um doido Certo? E a câmera E a imagem não treme muito, tá? A diferença é essa, tá? Mas se você comprar uns outros modelos Abaixo Abaixo da 12 Cara Vai ter a mesma função, mano A Hero 8 Eu tenho ela até hoje Na verdade Ela está com o meu sobrinho Tá? Cara A câmera tem uma estabilidade excelente Uma imagem perfeita, cara Tá? Eu só comprei essa Porque quando lançou Eu achei que seria um absurdo Tá? Mas Não vi muita diferença não Ah Eu também tenho Três baterias Que eu comprei Uma bateria vem na câmera E eu comprei mais Duas baterias E um carregador Tá? Porque eu sempre gosto De levar baterias Reservas Quando eu saio pra gravar Tá? Porque Dependendo da qualidade Que você colocar A imagem Tá? A câmera esquenta muito E descarrega rápido Beleza? E junto com a câmera Eu uso também Esse cartão de memória Da SanDisk SanDisk Xtreme De 32GB Não sei se dá pra vocês verem Vou mostrar pra vocês Aqui Não sei se a câmera Tá focando Tá? Esse aqui É o SanDisk Xtreme De 32GB Eita! Eu consigo gravar Com essa câmera aqui Tá? Com esse cartão aqui Cerca de 1 hora e 48 minutos Na qualidade básica Tá? Se eu for colocar No Ultra 4K 60 Frames Enfim Se eu for por no Ultra Eu consigo gravar Cerca de 50 minutos Tá? Mas agora No Basiquim No Basiquim Eu consigo gravar 1 hora e 48 minutos De MotoVlogs Na rua Tá? Lembrando Que eu uso 3 baterias Pra poder fazer o MotoVlog Durante o dia Eu gasto geralmente 2 baterias 1,5 2,2 Nunca chego Gastar 3 baterias Beleza? Bom Então pra quem perguntou Esses são Os equipamentos Que eu uso Para fazer MotoVlog Beleza? GoPro Adaptador Microfone E é isso Tamo junto Pra você que perguntou Mete Maches Aí E Manda bala Nos MotosVlogs Viu gente? Tudo tem um começo Tá? Quando eu comecei Eu gravava com o telefone Tá? Até eu comprar A GoPro A Hero 8 Tá? Eu gravava assim Toda vez que eu parava Eu fazia um takezinho Gravava Depois andava mais um pouquinho Parava Fazia um take Aí eu comprei a GoPro Comecei a fazer Todos os dias MotosVlogs Beleza? Tamo junto Então pra você que vai começar Boa sorte Tá? Tudo tem um começo Tá? O começo é difícil gente Então não desanimem Tá? E eu falo pra vocês Por experiência Própria Beleza? É só você ir lá No começo do meu canal Vocês vão ver Que os vídeos Não tinham muitas visualizações Tá? Isso chama-se persistência Três anos Postando Praticamente Todos os dias Então isso Chama-se Persistência Beleza? E pra você Que é entregador Da iFood Chama iFood Mete Macha E já comece já Os vlogzinhos E postar na internet Porque o negócio É começar mano O resto É trabalho Nossa mano Powerbank Essa Powerbank Que é boa viu gente Eu carreguei Um telefone Dois telefones Três telefones Com essa Powerbank Aqui ó Ainda tá com 38% De carga Tá? Se alguém quiser O link dela Eu vou deixar Lá na build No Instagram Tá? Tá bom? Olha o link Dessa Powerbank Aqui ó Eu paguei nela Super barato E compensa Vocês comprarem Paguei 78 reais Mais o frete Ó Pega a visão Chama Pega a visão Pega a visão Pega a visão